Até então, o Inter antes dessa vitória surpreendente contra o Cuiabá por 3x0 Era conhecido desde a época do Mano Menezes como o time Robin Hood O time que ganha dos grandes, perde para os fracos Dá ponto, ele tira ponto dos grandes Como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro E doa de bandeja para os fracos Da tabela lá de baixo, o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Coritiba Perdendo o Beira Rio por 4x3, que nem ano passado Mas, surpreendentemente, o Inter cumpriu a lei natural do futebol Que é, quando o time é bem estruturado, ele é forte, tem jogadores bons Ele vai lá e ganha o adversário mais fraco Por isso que, quando você vai apostar, tipo, um time grande contra um pequeno A ódio é pequena, porque o time grande é o que tem mais chances de ganhar Esse é o natural futebol, menos com o Inter A lógica que o Inter é diferente Porque quando o time é menor, o salto alto sobe E quando o jogador não joga com a corda esticada a 110% Ele pode perder, porque o time está querendo sobreviver Como o Cuiabá, que vai ser rebaixado Eles querem sair do rebaixamento a todo custo Porque isso significa a Série B Menos receitas entrando para o clube Mais jogadores sendo vendidos, emprestados Então o Cuiabá está jogando ali, desesperadamente, sua própria Copa do Mundo E o Inter ia lá, relaxado, com quatro vitórias seguidas E perdia para o time pequeno Ou, tipo, estava com uma boa campanha E tal, não na posição Sexta posição, como o radíssimo dirigente que foi confortável para o Inter uma época E ia acontecer isso Bom, a lógica não se fez no Beira Rio A lógica do Inter nacional, né? O Inter venceu, naturalmente, aí o Cuiabá por 3x0 Podia ter sido 5x0, naturalmente Se aquelas duas jogadas brilhantes Aquelas triangulações do primeiro tempo Tivessem dado certo, tivessem acertado o alvo E o Borreira não tivesse perdido mais um gol Na cara do gol Chutando fraquinho no goleiro Em cima do goleiro, basicamente Teria sido 5x0 ao natural Pessoal, eu queria assalentar uma coisa para vocês, tá? O Inter é um time que tem um meme Quando o antigo Twitter, né? O X foi bloqueado no Brasil Pelo senhor Alexandre de Moraes Tinha um meme do Inter, né? Que o Inter, tipo, no primeiro semestre Ele joga mal Ele é eliminado das competições Tipo, com jogadores bons Com uma promessa, né? De título para a torcida E devido à grande crise que se torna no meio do ano Geralmente perto de... Entre maio e agosto O Inter acorda no Campeonato Brasileiro Embala Fica voando fisicamente E acontece a retomada Da esperança do torcedor Em ter um título no ano que vem E no próximo ano E no próximo ano E no próximo ano Aí o meme é assim, né? É cíclico, né? O Inter é eliminar todas as competições Aí a torcida diz que não vai acompanhar mais o time Se revolta Passa uma, duas semanas Jogadores naquela crise Naquela cobrança E jogadores no treino Dando a vida, ó Não sou mais jogador famoso Milionário Eu tenho que provar meu valor Não vou terminar minha carreira assim E de repente jogadores que os medalhões Como o senhor Erna Valencia está no banco Começa a fazer gol na seleção Decorador Borré começa a voar fisicamente E eu acho que nem é mérito tecnicamente dele sim Mas fisicamente É um jogador de raça Um jogador raçudo de Libertadores Mas ele não é um grande craque Ele não é um Ronaldo Fenômeno Ele não é um centroavante Com habilidade Para, sabe? Quebrar linha Ele é só um cara raçudo É aquele Que nem o Rafael Sobbs falou Uma época Que o Rafael Sobbs Ele disse pra ele mesmo, né? Eu sou o ruim Que deu certo Porque é um jogador Com muita vontade Muita raça Muita corrida E um jogador com muita raça Muita corrida Muita vontade Muita doação em campo Com a corda esticada Sendo 10% Que ele está focado ali Fisicamente Bem Ele vai dar resultado Sendo ruim ou não Alguma hora A bola vai sobrar pra ele Que nem a Borré sobrou pra ele Ele fez o 3x0 Contra o Cuiabá Então, pessoal O Inter nesse meme É engraçado, né? Que ele perde todas as competições Ele começa o brasileirão Começa a esticar a corda Porque tem mais tempo pra treinar E os jogadores ficam Tipo, eu não vou ficar com a minha carreira assim Eu não vou manchar a minha carreira E começam a se comportarem Como iniciantes no futebol Como recém-profissionais Como Gustavo Prado Que acabou de se profissionalizar Como o nosso ídolo, né? O nosso futuro O D'Alessandro, né? Que vai Espontar aí pra seleção brasileira Logo em breve O nosso senhor Gabriel Carvalho Que não fez uma boa partida ontem Porque ele estava isolado Na ponta direita Ali, né? Fazendo a função do Maurício E o Gabriel Carvalho Ele fica ansioso Quando as coisas não começam a dar certo E tal Mas ele é um craque Deixa Tem craques que passam em branco Na partida E o Gabriel Carvalho Foi o caso dele agora Mas o guri Com certeza vai Espontar Vai ser decisivo Lá mais pra frente Aí nesse meme O Inter começa a ganhar Várias vitórias seguidas Né? Foi em 2020 Se eu não me engano Em 2020 Fez 10 vitórias seguidas 10 Ou 9 Se eu não me engano Com o senhor Thiago Gallardo Lá Que se tornou Que foi Acabou indo pra seleção brasileira Por causa disso Então agora Estamos naquela Fase previsível do Inter Que é a arrancada De vitórias E aquelas vitórias Foi 3 seguidas agora Um empate E começou a ganhar Começou a ganhar Confiança Começou o jogador Embalar O nosso 10 Alan Patrick Começa a estar em forma No final do ano Não no começo Mas no final do ano Começa a ficar em forma Apesar de ele ter tido lesões Né? Mas ele começa A levar a sério Preparação física E começa a voar também Em campo A forma dele Que não é voar O Alan Patrick É um tiozinho da praia Com a caipirinha Driblando todo mundo De sunguinha Sabe? Ele é o 10 clássico É o 10 malandro Do brasileiro E ele voando Quer dizer que não é Que ele tá correndo Mas quer dizer que ele tá Participando mais do jogo E acertando as coisas Os passes Então o Inter Começa nessa crescente No final do ano No meme No ciclo E começa a dar esperança Pro torcedor Chega no final Consegue a classificação Para a Libertadores Com exceção do ano passado Mas consegue a classificação Para a Libertadores O ano passado A desculpa foi que Ele se entregou Para a Libertadores Até o Arena Valencia Perder aqueles gols E a gente foi eliminado O título mais fácil Da Libertadores Da história Foi escapar Por causa da incompetência Do Inter Da incompetência Do Arena Valencia E não fazer aqueles gols Decisivos Então Aí começa a ganhar Consegue a vaga Ou na pré Ou na Libertadores Geralmente na Libertadores Não na pré Faz tempo que o Inter Não entra na pré Acho que foi em 2020 Quando teve aquele Grenal De quebra-pau Entre o Denilson E o carinha lá Que é o morto lá Do Grêmio Então Basicamente No final da temporada O Inter vai ceder Aquela esperança Mas aí tem um problema Nós estamos falando De futebol profissional Nós estamos falando De dois anos de ciclo Geralmente o jogador Boleiro Mais famoso Que ganha mais Que tem mais cancha Quando passa dois anos De ciclo num clube E ele vê que Não ganhou título nenhum Ele vaza Não importa a empolgação Agora Nesse embalamento Tipo Do Inter ganhando Várias vitórias seguidas E conseguir a vaga Na Libertadores Quem é que vai ficar Pra disputar Libertadores o ano que vem E dar o título Da Libertadores pro Inter Quem? Quem vai ficar? Hum? O Nervalense vai ficar? Ou a Lampa Vai ficar? Ou a Lampa Acredito que vai ficar Porque ele quer Ele acredita que No Inter Ele tem a chance De ir pra seleção brasileira Como ele falou No No Boleiragem Da Sport TV Eu vi a entrevista Com o Roger E ele falando Que a seleção brasileira Sempre é um pensamento Um sonho de criança dele E o técnico do Brasil O Dorival Tá olhando Mais pro Brasil Do que lá pra fora Porque lá pra fora Não tá arranjando resposta Pra substituir o Neymar E o Alan Patrick Tá sentindo que talvez O Caio O Roger ali O Dorival assiste O Sport TV direto E ele vendo aquilo ali Cara Pode ser que ele seja convocado Pode ser E aí eu pergunto Vai conseguir classificação Nesse meme Aí começa o ano O segundo ano O ano que vai ser O ano dos títulos E o Inter Começa Mal Mal No primeiro jogo Porque Entra de salto alto Os famosos Tiveram Férias Sei lá Nas Maldivas Só que voltaram Naquele ritmo Ah eu sou bom mesmo Nós conseguimos Uma vagada Liberta 2 Nós somos Nossa manfada Claro que Não é um pensamento O pessoal chega no treino Ah não Eu sei que se eu não Esticar a corda 100% Nós vamos perder O Inter já tá Apanhando demais Ele sabe que Se ele não esticar a corda No começo da temporada Eles vão perder Pros outros times mais fracos Como aconteceu Na estreia do Gauchão Desse ano Agora Gauchão É mais do que obrigação O Gauchão é Eu não digo assim Tipo O principal Objetivo Da temporada Mas ele tem que ser Encarado como principal Mais que a Libertadores E eu vou dizer Por que essa loucura Por causa do Okta Que o Inter O Grêmio vai alcançar E não só o Okta Se o Inter Ganhar o Gauchão A confiança E a vontade De ganhar título Vai lá Explodir nas estrelas Porque o time Já vai estar com uma taça Do regional Quebrando o jejum De 8 anos do Grêmio Do Grêmio ganhando Seria 8 anos São 7 E com esse combustível O Inter vai se tornar Imparável Na Libertadores Dois Dois